Ei, você aí! Você quer aprender como resolve esse exercício aqui? Exercício da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia? Bom, se você quer aprender como resolve esse exercício, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender como que resolve esse exercício. Então, exercício na tela e bora responder! Bom pessoal, então eu tô aqui com vocês e agora a gente vai responder o exercício da UFO, da Universidade Federal de Uberlândia. O exercício fala o seguinte, podemos considerar que Dalton foi o primeiro cientista a formalizar do ponto de vista quantitativo a existência dos átomos. Com base na evolução teórica e considerando os postulados de Dalton citados abaixo, marque a única alternativa considerada correta nos dias atuais. Pessoal, então perceba o seguinte, esse exercício ele é muito bacana. Ele vai dispor aqui os postulados de Dalton, no caso eles estão citados na parte de baixo, que é o que? São as alternativas em si. Ele está dispondo ali então os postulados de Dalton e com base nos conhecimentos atuais, ou seja, com base nos conhecimentos dos modelos atômicos que surgiram após o modelo de Dalton, a gente vai precisar responder qual que é a única alternativa que é considerada correta nos dias atuais. Perfeito? Então bora lá! Mas antes disso, pessoal, perceba que esse exercício ele tá cobrando a respeito dos postulados. E quem assistiu a minha aula do modelo atômico de Dalton percebeu que eu ressaltei a importância de estudar esses postulados. Muitas das pessoas, muitos dos alunos estudam apenas que o modelo atômico de Dalton é bola de bilhar. Apenas isso. Só sabe que ele é esférico, maciço e indivisível. E não compreende de fato ali o que são os postulados de Dalton. Então caso você faz parte desses alunos, faz o seguinte, vamos aprender de forma extremamente completa esse assunto. Tô deixando aqui o print dessa lousa pra você conseguir compreender o que foi trabalhado nessa aula. Olha como que foi trabalhado os postulados e você vai perceber que o que foi trabalhado na aula é exatamente o que é cobrado no vestibular. Eu tô provando isso pra você nesse vídeo. Que esse vídeo, ele tá cobrando aqui uma questão de vestibular, cobrando sobre os postulados. Os mesmos postulados que eu abordei ali na aula de Dalton. Perfeito? Então vamos continuar respondendo aqui. Os átomos de um mesmo elemento químico são todos idênticos. Bom, isso realmente foi dito por Dalton, é um dos postulados de Dalton. Só que nos dias atuais a gente conseguiu perceber que isso é falso. Isso não acontece realmente. Os átomos de um mesmo elemento químico, eles podem ter diferenças. Como por exemplo ali, diferenças no número de prótons, diferença no número de nêutrons. Que automaticamente isso vai impactar ali na diferença da massa. Como por exemplo, o caso dos isótopos. Que são átomos de um mesmo elemento químico, que apresentam o mesmo número de prótons. Mas, eles vão ter ali diferentes números de nêutrons. Perfeito? Então, mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons. Então vai ter massa diferentes. E são átomos do mesmo elemento químico. São os isótopos, no caso que a gente tá falando. Então, por isso que a gente percebe que a alternativa A, ela está incorreta. Porque nos dias atuais, a gente percebe que isso não é verdade. A alternativa B. Uma substância elementar pode ser subdividida até conseguirem partículas indivisíveis. Chamadas átomos. Isso é falso também, pessoal. A gente percebe que com os modelos posteriores a Dalton, o átomo já passa a ser divisível. Ele não é mais indivisível. Então é por isso que ela é falsa. A alternativa C. Dois ou mais átomos. Podem se combinar de diferentes maneiras para formar mais de um tipo de composto. Isso é verdade. Isso realmente acontece. Tanto que quando a gente estuda a parte de reações químicas, a gente verifica isso. Que os átomos vão se combinar, se rearranjar. Eles vão se separar ali. Ou seja, vão estar ali em diversas combinações para formar um tipo de composto. Então, essa alternativa está correta. Bom, até agora, foi a única alternativa correta. Vamos ler a D apenas por desencargo de consciência para ver se a gente realmente vai assinalar a C? Vamos lá. D. É impossível criar ou destruir um átomo de um elemento químico. Pessoal, quando a gente fala a respeito disso, lembra lá da lei de Lavoisier, a parte da conservação de massas. Lembra que fala? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Foca nessa parte de destruir. Isso daqui dá a ideia de que quando você destrói algo, vai praticamente para o além. Não é mesmo? Isso não acontece. A gente não consegue destruir um átomo de fato. A gente consegue dividir. Mas destruir ao ponto dele ir para o além, não. E é isso que dá para entender. Ok? E é por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Legal, né? Tenho certeza que você conseguiu aprender um pouquinho melhor aí com esse exercício. Espero de fato que você consiga entender. E é o seguinte. Se você gostou desse estilo de correção em vídeo, que o exercício aparece, eu fico ali explicando. Se você conseguiu aprender de fato e gostou da minha explicação, faz o seguinte. Eu estou deixando 10 exercícios para vocês, no qual esse daqui é um dos 10 exercícios aqui na descrição. Tem dois links ali para vocês, que vão levar a dois formulários. Perfeito? Um link para um formulário e outro link para outro formulário. Nesse formulário, você vai ter acesso a 5 questões em cada um. Por isso que são 10 questões. Nesse formulário, então, com essas questões, você vai responder elas. Vai enviar o formulário e assim que você enviar, você já vai ter o seu feedback de forma instantânea. Então, você vai conseguir saber qual que você acertou e qual questão você errou. Caso você queira ver uma resolução comentada, assim como foi feita essa resolução aqui em vídeo, você pode muito bem clicar em um link ali que vai te levar para outra resolução comentada. E esses 10 exercícios são exatamente sobre esse assunto aqui, o modelo atômico de Dalton. Olha como isso é legal, pessoal. Eu estou separando aqui diversos exercícios para vocês, para aprenderem de fato ali, colocarem em prática o seu conhecimento teórico e praticar com exercícios de vestibular, como isso é cobrado. E caso fique alguma dúvida conceitual, gostaria de aprender um pouquinho melhor sobre esse assunto? Faz o seguinte, estou deixando aqui o link dessa videoaula e você consegue assistir a videoaula de modelos atômicos, no caso, o modelo atômico de Dalton. Essa aula está completa e eu super indico você a assistir ela. Porque eu tenho certeza que vai te agregar e você vai aprender bastante. Perfeito? Então, até a próxima aula ou ao próximo exercício.